Muito bem, seu Gil Santana, como eu já disse, nem só de barril dobrado vive o homem, também vive de Camarçari Kart, aqui na Estrada Cascalheira. E agora vamos conversar com exclusividade com o diretor aqui do Kart, que vai contar tudo pra gente. O Helder Jackson, ele que é um dos diretores aqui do Kart e vai falar com a gente com exclusividade. Helder, de fato, explique para o telespectador do Rota 33 o que é o Kart, como começou esse projeto, onde começou e onde você pretende chegar. Boa tarde, Rota 33, boa tarde, Camarçari. Onde a gente quer chegar com o Camarçari Kart, nada, nada, não é menos, é trazer alegria pra população, trazer diversão, trazer opção de lazer, de entendimento. Camarçari, que ainda deixa a desejar. Eu tô vendo ali, inclusive, nosso N. Oliver vai mostrar agora ali pra gente, algumas crianças que já estão se preparando ali, inclusive colocando os capacetes, né, os EPIs. Criança também pode correr no Kart, Helder? Pode sim, criança a partir de 8 anos, ou seja, que tem 1,40m, ele já pode estar correndo de Kart. É um negócio fácil, é só acelerar e frear, certo? E criança já aprende já a ter direção defensiva, saber o que é frear na hora certa, saber o que é acelerar na hora certa. Então já cresce já sabendo o que é mais ou menos o que é um veículo, né? Até mesmo por segurança, mais tarde, quando tiver adulto, poder comprar seu carro. E não esquecendo de falar que é daqui que se nasce um piloto de Fórmula 1. Eu acho que Ayrton Senna, Rubinho, Barrichello, Felipe Massa, veio de criança de Kart e hoje é um grande piloto do nosso Brasil. E a mulherada, que por sinal, a cada dia vem mostrando sua competência em todo o Brasil, não só no trânsito, como também na área industrial. Enfim, e aqui no Kart? As mulheradas realmente têm feito sua parte. As mulheradas têm vindo para cá, têm nos surpreendido. Algumas até não tinham nenhum objetivo de tirar a carteira de habilitação. Depois que começou a andar de Kart, hoje elas estão já procurando suas autos de escola. E estão realmente muito entusiasmadas, certo? Por andar de Kart e feliz da vida que saber que ela não vai dirigir mais só o fogão. Vamos dirigir carro também. E para aquelas pessoas que nunca dirigiram um veículo, um automóvel? Eu aconselho qualquer pessoa que nunca dirigiu, que nunca pegou, inclusive as autos de escola que estiver nos assistindo, a Rota 33, que indiquem seus pilotos, certo? Para estar procurando, que é uma saída de Kart Club, né? Nos procurando aqui o Cupertino, procurando aqui a mim. Para estar fazendo suas reservas, se cadastrando aqui, para passar por um treinamento. Quando você anda de Kart, vai facilitar, certo? Na habilitação. As autoescolas vão agradecer bastante, porque a pessoa já vai chegar. Tem pessoas que nem sabem pegar numa volante, entendeu? Então, quando anda de Kart, a pessoa já tem uma noção, tá entendendo? Então, com certeza, vai facilitar a vida de quem nunca aprendeu a dirigir. Custa caro? Super barato. Para algumas pessoas, infelizmente, acham caro. Mas eu vou explicar aqui por quê. Porque isso é movido a gasolina. E gasolina, hoje, nós sabemos que é super caro. É movido a pneu. Poxa, é muito caro o pneu. Cada pneu custa 100 reais, vezes 3, vezes 4. 400 reais é o preço de um pneu, de um carro de passeio. Então, se torna caro, entre aspas, por isso. Mas quando se trata de entretenimento, de lazer, é super barato. Você pode falar em valores? O valores, hoje, está em 25 reais, por enquanto, certo? E é um preço promocional de... Quantos minutos? 15 minutos, você dá mais de 50 voltas. Super barato. Dá para brincar bastante. Brincar bastante. Eu convido a todos que venham aqui nos conhecer. Que venham aqui praticar esse esporte tão maravilhoso. Ao nosso lado aqui também, seu Gil. Eu vou falar agora com ele. José Cupertino, mais a versão empresário. A versão empreendedor. José, boa tarde. É um prazer do Rota estar falando com você. E agora, entrevistando como empresário, como empreendedor. Pô, senhor, como foi que você se meteu aqui com o pessoal do kart? Quais os projetos? Primeiro, primeiro é que todo mundo sabe dessa... A ficção de Helder pelo kart, né? Todo mundo conhece aqui Helder do kart, Helder do kart. E a Helder sempre tentou fazer em Camaçari. Esse esporte que é tão salutar, como ele acabou de explicar você, para criança, para mulher, para tudo mais. E, por último, agora, a Helder me procurou, há uns meses atrás, eu achei que é viável o projeto de Helder. E, por acreditar que esporte sempre é uma coisa positiva, salutar e que agrega a sociedade, eu resolvi investir juntamente com a Helder nesse kartódromo. Que acredito eu que possa vir a ser um elemento aglutinador, um elemento pacificador. E, sobretudo, nós podemos levar a ideia de trazer as escolas para o kart, como bem disse a Helder, onde a criança já começa desde cedo a entender a disciplina, as regras do trânsito. Enfim, é um veículo educacional. O que o jovem realmente está precisando, né? Rapaz, você é bem que sabe, você que é um repórter preocupado com o bem-estar do povo de Camaçari, você que acompanha essa população há tanto tempo, você sabe muito bem que Camaçari ainda é uma cidade carente de lazer, carente de ocupações, para que o jovem possa sair do vício, das drogas e tudo mais. É sempre bom falar com você, quero dar um abraço ao pessoal do Rota 303 e convidar todos os nossos telespectadores que venham a conhecer o cartódromo de Camaçari, o Camaçari Cart, que é uma coisa muito boa e todos vocês vão gostar, tenho certeza. E eu encerro por aqui com imagens dele exclusivas de N. Oliver, Everaldo Dantas para o Rota 33. E o barril? O barril permanece dobrado e a cobrança é certa, parceiro.